No vídeo de hoje eu trouxe 10 estudos pra vocês do método novo da CCB volume 1. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como prometido no vídeo passado, eu resolvi trazer de 10 em 10 porque assim a gente acaba mais rápido. Como no volume 1 os estudos são fáceis, eu resolvi trazer em maior quantidade, tá bom? Um recado muito importante. Esse vídeo está estruturado em formato de capítulos, então se vocês não quiserem assistir o estudo 10, quiserem pular pro 15, vai estar detalhado na descrição e também fica uma barra aqui no vídeo com todos os estudos divididos por partes, tá bom? Mais um recadinho antes de começar. No canal sai vídeo 3 vezes por semana, então são quarta, sexta e sábado às 18 horas. Lembrando que os vídeos de quarta e sexta são focados na parte musical, tá bom? Agora, fique com o vídeo. Nos estudos do 1 ao 10, estávamos tocando sempre no dó central. O que quer dizer isso? É o dó que fica aqui, ó, no centro do órgão. Esse dó tem um dó no teclado superior e outro no inferior na mesma posição. Esse é o dó central. Então a mão direita tocava com o primeiro dedo no dó central do teclado superior e a esquerda com o dedo 1 no dó central do teclado inferior. Então a partir do estudo 11, nossa mão não vai mais ficar somente aqui no dó central. Vamos tocar também no primeiro dó que tem no teclado superior. Algumas pessoas têm órgãos que têm um dó a mais, então você vai contar 3 dó. O dó central é chamado de dó 3. Então se o seu órgão tiver um dó a mais aqui, você vai tocar no dó 2, tá bom? Estávamos tocando sempre no dó 3 e agora vamos colocar a mão no dó 2. Lembrando que o número dos dedos aparece na folhinha, então você deve seguir exatamente o dedo de lado que está pedindo. Então como ele pede o dedo 5, que é o bendinho, nós vamos tocar no dó 2 com o dedo 5, tá bom? E agora vamos tocar com as duas mãos ao mesmo tempo. Estudo 11. Estudo 11. Estudo 12. Estudo 12. A CIDADE NO BRASIL Estudo 13 Estudo 14 Agora vamos trabalhar notas diferentes Lembre-se de ler de baixo para cima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estudo 15 A CIDADE NO BRASIL Estudo 16 Agora vamos ter ligadura de valor Então é importante que não repita a nota que está ligada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estudo 17 Estudo 17 Estudo 18 Estudo 18 A CIDADE NO BRASIL Estudo 19 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estudo 20 A CIDADE NO BRASIL O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês aí nos seus estudos Deixe aqui o seu comentário para eu saber se você está gostando dessa série nova do canal Não esquece de me seguir no Instagram Que é Por lá eu posto um pouquinho da minha rotina do meu dia a dia com três cachorrinhos Enfim, se vocês gostam de animais, gostam de acompanhar uma rotina mais, donas de casa É só vocês seguirem lá, tá bom? É isso, gente Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo